Esporte é aqui na Band. Todo o Brasil, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez com imagens vivas. Alô? Hoje vai ser difícil. Quando o Brasil joga uma importante cartada nesta Copa América. Estádio Atílio Paiva. A 500 quilômetros da capital, Montevideo. Você já sabe que não há partida preliminar. Vou trocar esse cabo aqui, não fica melhor não. Não estou ouvindo nada aqui. Alô? 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 O que é isso? 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 A execução do hino nacional da Argentina O que é isso? 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 Tem tempo? O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?